Pessoas, hoje é finalmente o fim da série. Vamos ver Asriel Responde, os dois últimos vídeos. Depois não tivemos mais nada. Eu acho que o outro episódio foi em 2019 e acabou a série. Dois anos órfãos de Asriel Responde. Pessoas implorando, pedindo até hoje para voltar. Bom, Pedrox, você sabe o que você tem que fazer. Bom, você seja feliz fazendo o que você quiser, porque eu sei que desenhar é um trabalho que dá medo. Vocês não sabem, não tem a noção do quanto que é difícil. Mas, vem aqui então a nossa querida obediagem aí para vocês irem lá no canal do Pedrox e dar uma força para ele. Vai estar aqui os vídeos sem eu ficar falando, né? Os vídeos originais do ano de zero. Então, vamos ver. Porque, de novo, eu estou fazendo essa série tanto que eu não vi. Eu não vi, mas a gente pediu para ver. Então, vamos dar uma olhada. Asriel Responde, número 18 e 19. Se vocês gostarem dos vídeos, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder mais nada. Está começando aqui. São dois vídeos novos todos os dias que não vão se arrepender. Deixa eu gostei, inscreve e ative o sininho. Tá bom? Vamos lá, então. Asriel Responde, 18. Foi. Agora vai, hein? Raquel, Asriel, qual foi a melhor série de Undertale que você já viu? Beijos. Acho que o Glitch Tale. Realmente, tem muitas boas séries por aí, como Underverse, Glitch Tale. Mas a melhor série que eu já vi, eu acho que é... Aaaaaaah! Pior que é uma série, ué! Não tá errado. Raquel, internet! Caso você não me conheça, eu sou o Pedrox. Eu que sou o responsável por essas animações que vocês tanto adoram muito. Olhar, Pedrox. Agora nós sabemos quem é você, Pedrox. Você gostaria de concorrer a uma caneca personalizada do Asriel Responde? Faça café com as lágrimas dos haters. Vendo aqui no retorno... Meu retorno tá aqui embaixo, na casa do Sonsairo. Vendo aqui no retorno, até que tá bem bonitinha essa caneca mesmo, rapaz. Tá muito bom mesmo! Olha aí! Caneca é bonitinha! Os padrinhos do canal. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Mal começamos e já está merchandising. Tá certo, né? Tá vendo alguma coisa? Corre que tem tempo, o link está aqui na descrição... Pera que ninguém tá fazendo uma barrigame, tudo bem. Eu traumatizado com o Padrinho Peito, meu Deus do céu. E mais sorteios futuros que virão no canal. E se sua resposta foi não... Bom, agradeço mesmo assim, se você tiver ficado até esse momento do vídeo, não tiver pulado pros esquetes. Fiquei e de nada. Vamos que vamos. Hum, eu sei como é que é. Meu PC também dá problema esses dias aí. Inclusive, eu tô monitorando a temperatura dele enquanto eu gravo essas coisas, pra você ter noção. É difícil, é difícil. Nossa, fazendo faculdade ainda, no meio disso tudo. O que não teria nem saído se eu tivesse conseguido pegar os arquivos que estavam no HD do PC, que deu ruim. Mas eu tô quase conseguindo recuperar o PC, então me desejem sorte. Agora vamos parar de enrolar e ir logo com o episódio, não é? Vai, Fih. Vamos que vamos. Eu tô estudando alguma transição maneira, não sei o quê. Vai! Ah, quer saber? Ah, bom episódio aí, vai. Esmeralda Dreamer, Pedro Ocas, como você desenha tão bem? Quase mãos caramba. Ué, pessoal, achei que isso aí era óbvio. Eu achei que ele ia falar que pra chegar nesse livro demora. Bom, já que eu posso escolher, eu acho que eu seria... O Miranha, o Miranha, a sua prima é muito estranha. Continuam um pior que o outro. Nossa, cada vez é difícil, viu? Porque cada vez tem mais cantando, errando de propósito, porque acha que assim vai aparecer no episódio. É verdade, viu? E não olha com essa cara, porque você sabe que eu tô falando com você. Nem vê que eu tô de boa. Cara, eu cheguei há pouco tempo no seu canal e já adorei. Eu te amo, mas eu não gosto do Flowery. Foda-se, 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 foda-se. Ai, meu Deus do céu. Mago Negro Campos. Ezreal, o que você faria se fosse um deus? Ô, ô, peraí, peraí, peraí. Como assim, se fosse? Ele é meio que o... ele é, né? Eu sou um deus, criatura ridícula! Ele é o deus da hiper-morte. Nossa, isso deve ter dado um trabalho, fazer tracking. Vitor de Almeida Castro. Ezreal, se o Petrobras jogou o que vai ser de você? Tem uns programas que fazem automático, né? Relaxa aí, meu consagrado. Já tomei todas as contramedidas. Antônio 456. Ezreal, como você conseguiu a manopla do infinito? Qual é, cara? Custa nada, me desenha com a manopla. Não, já falei que eu tô ocupado. Faz total sentido. Eu te dou um mês de férias. Vai criar manopla com ou sem as joias? Lorenzo Gamer. Ezreal, quanto de HP você tem? Ah, não muito. Só uma impressora e um notebook velho. Nossa. Nossa. Doeu, viu? Doeu um pouco aqui. Ô, miranha! Ai, Jesus Cristo. Se o seu nome no YouTube é Pedrox, seu nome verdadeiro é Pedro? Não. Não. É, João. É Pedrox, porque meu nome de verdade é Paminondas? Pelo amor de Deus, alguém pegou uma pergunta boa de verdade? Próximo. Não, porque o nome dele é... Mís Gustavo. Ezreal, faz a fusão com o Sans. É pra já, rapaz. Dá Sans Driel, né? Tá na mão, guri. É Sans Driel, né? Já sabe o que fazer, não é, esqueleto? Vamos mostrar pra eles a fusão mais poderosa. Com toda a certeza. Como é que ele vai pôr? Ele não tem orelha. É verdade. É verdade. Ele vai falar. Ele não tem orelha, mas esqueleto, pô. Eu me livro dos professores da minha escola que são chatos pra garais. Beijos, falou. Ah, bem simples. Ah, como ele se livra. Estudar e sair dessa vida, caralho! Faz sentido. Yuri Souza. Duvido... Não, não, peraí. Tem que aparecer. Duvido. Duvidar. Duvido você lutar com o Goku Black. Nossa. Me disseram que você é um deus. Ai, não. Vejamos, você é tão forte. Ai, é um flag, é um strike. Como é? É, me disseram que eu ia enfrentar o Black Goku, então eu esperava um Goku negro. Você tá mais pra asiático. Está interpretando as coisas de maneira muito literal. Ou não literal o suficiente. Podia mudar o seu nome pra Goku Reverso ou Goku das Trevas. Foto negativo e Goku. Já acabou. Talvez o Kog. Né? Negra Goku. Já deu, eu vou embora. Yuna-chan. Asriel, fala essas palavras bem rápido. Vivo, lixo, pano. Ah, nossa. Eu não ouvi direito, podia repetir? Ah, vivo, lixo, pano. Ah, não. Mais uma vez, por favor, ainda não entendi direito. Ah, eu vou ter... Vivo, lixo, pano. Só mais uma vez, pra eu gravar de verdade. Vivo, lixo... Ah. Ah, seu filho da p***. Luísa Uchiha. Parece o total sentido. Imagina colocar a Supercrawl no Ezreal. Ah, cacete. Ah, meu Deus. Ah, é. Ezrealzete. Nossa, foi por causa do Balzete. Verdade. Nossa, deu ruim. Ué, rapaziada. Vocês estão ligados que eu vou querer altas fanartes disso, hein? Ai, Jesus Cristo. O jeito que eu adoro isso. Ah, não. Fun service é assim, não. Esse episódio acaba aqui. Se esse já foi assim, eu fiquei sem reação. Porque eu já tava esperando, né? Ai, essa fanbase tem hora que me dá troço no rim. Tá tudo bem. Vamos lá, pessoas. Ezreal responde número 19. O último. Vamos ver qual que é. 3, 2, 1 foi. Meu Jesus Cristo misericordioso. Quantas perguntas eu posso fazer? Simples? Ah, eu fiz no Amino. Tivei pensando no negócio aqui. Cara, tu perdeu a chance com isso. É verdade? Ih, a gente... Putz, cara. Os caras... Vai resetar ou não vai? Não resetou. Triste. Não, não teve reset. Não teve reset, rapaziada. Eu quero ver... É 11 minutos. Nossa. Nossa. Vai. Até o Toby Fox faz universos alternativos. Bolsonaro Jair. Ezreal, olha o seguinte. Você é o melhor youtuber do mundo, tá ok? Meme review. Ahn? Meme review. Não, é verdade. Nossa. Não teve nada. Não sei quem escraviza mais o Pedrox. Você ou a gente. Uou, uou, uou. Não bota esse pé na minha mão que eu nem existo. Eu sou apenas um personagem fictício que o Pedrox usa pra expressar seus problemas mentais. Tu é meu psicólogo agora, porra! Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Maria Clara Souza. Ezreal e Pedrox, vocês dois poderiam fazer uma dupla sertaneja. O que é o cara foi ser derrotado por uma criança? Ahn, até que bem chato. Mas diz aí, como é que é usar de ícone um meme esquecido de 2010? Nossa. É, nos colacha também, né, cara? Cross. Ezreal, como você ficaria se o Venom usasse você de hospedeiro? Aí, é o seguinte. É verdade. Já tem um parasita, né? Isso aqui é condomínio, porra! Bruno Maciel. Tem que pagar. Eles estão assassinando o português. Aluguel. Sempre. Pra variar, né? Miranha. Imita o gaveta. Israel, vem me dar a cabeçada. Ah, você quer cabeçada? Olha pra cá, então. Pera, 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 pera! Geralmente, né? Ezreal, o que achou da Ezriette? Pessoalmente, odiei do fundo da alma. Bom, o pessoal deve ter pirado pra caramba. Uma puta ideia genial. Afonso Ferreira de Azevedo Júlio. É a Ezriette. Quem é você de verdade? Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Sempre foi. Óbvio. Ezreal, se você fosse o novo presidente do Brasil, o que você faria? Não, não vai imitar. Seguinte. Em primeiro lugar, nós temos que proibir o Lozinho e o Fortnite, tá ok? Nossa, Pedro X. Porque o Lozinho é proibriado e o Fortnite é coisa de vagabundo, tá ok? Depois a gente vai tirar o comunismo daqui e trazer de volta a moradia. Eu tô tanto cringe hoje. Depois de dois anos. Ezreal, se o Pedro X realmente fosse uma mulher, ele seria só. Sua maid? Ezreal, qual é, cara? Vamos conversar, cara. Pensa no que você tá fazendo. Pensa no que você vai fazer. Cara, afasta isso de mim! Quero fa... Ezreal, como seria seu final smash no Super Smash Bros Ultimate? Vocês param, hein? Esta fanbase é muito louca. Dá um pé essa coisa que você vai se arrepender depois. Você vai colocar uma referente de Jojo logo aqui? Obviamente. Caramba, ficou muito bom! Matheus Tokubo. Não faz sentido nenhum esse golpe do Dio. Agora eu parei pra ver, não faz sentido nenhum. Ah, eu lembro. Nossa, já faz uns anos, hein? É uma molecada que não viveu nada e acha que sabe tudo. Quase todo o vídeo com o título bem clickbait e sabe por que tu clica? Porque tu é otário. Nossa, não faz isso. Nossa, ele cutucou a onça. Ele cutucou a onça! Cara, pra reencarnar como um deus, primeiro eu tive que morrer, né? Ah, peraí, já volto então. Faz sentido. Que isso? Que isso, Pedro Oques? Que isso? Eu não vou limpar isso. Douglas Games. O Pedro Oques está muito louco, velho. Não é à toa que foi o último episódio. Ele foi cancelado pra sempre. Pessoal, o que eu buguei agora é porque Delta Huli tem coisas que se passam... Algumas coisas antes e algumas coisas depois. É confuso. Lembra? É confuso. Delta Huli é confuso. Então eu acho que a melhor explicação é o universo alternativo de Undertale. Acho que todo mundo entende melhor assim. Porque aí não tem... O que aconteceu sim ou não, sabe? Olha, ele está pre... Está ficando animadinho! Olá, Pedro Oques. Cadê as tomadas desses buracos? Buraco de tomada. Maravilhoso, simplesmente. Maravilhoso, gente. É, é normal. Você fica focado na mesma coisa há muito tempo. Tem uma hora que você cansa e quer fazer outras coisas. Normal. Mas a grande maioria compreendeu e não ficou brava com isso. Pelo contrário, até incentivou que... Que se eu tivesse que parar a série pra trazer novos projetos, então que assim seja. E só pra esclarecer também, as outras séries não vão parar. A X-Tale vai continuar, as outras séries de quadrinhos vão continuar. E só o Asset Responde que vai ter essa pausa. Não vai parar por sempre. Pausa de dois anos. Entendi. Esse cara chato. E mais pra frente eu vou postar um compilado com os episódios da segunda temporada. Acho que foram mais ou menos quatro episódios. O que? Dezesseis até o episódio agora? Dezenove? É quatro episódios. Então eu vou pedir pra, por favor, não fique triste nem chateado porque a série vai ser pausada. Mas eu... Mas eu prometo que os... Não, mas não é. É compreensível. É compreensível. E quando o Asset Responde voltar, eu prometo que ele vai voltar com tudo. Porque o tempo que eu ficar com a série pausada vai ser tempo pra aquele hype, aquele ânimo voltar pra eu fazer um roteiro realmente engraçado. Então... Vamos ver, hein? Muito obrigado a vocês que viram até aqui e falou. É isso aí. É isso aí. Bom, o que acontece, pessoas? Depois é mais uma colaboração de várias fanarts, né? Mas, finalmente, agora eu descobri o motivo. Eu não sabia do porquê ele tinha parado o Asset Responde, né? Bom, o que eu posso dizer? Tudo, né? Depois de ter visto tudo, revisto e tal. Além de ser incrível, é um negócio único e um negócio legal, né? Inspirado também do negócio do Gaveta. Mas eu falo único porque tem o top dele. Quando ele não tenta ser o Gaveta, pra mim é muito mais legal, né? Ele querendo fazer as coisas loucas que ele fez agora, né? Da batalha e tal, do que querendo ser um Gaveta toda hora. Pra mim, isso é o mais legal. Então, Pedro Ax, eu sei que você tá fazendo outros projetos. Eu sei que muita gente pede pra você fazer o Responde. E é normal, velho. A galera vai pedir. E é normal quando a galera fica pedindo coisa pra voltar e tudo mais. Tem um monte de gente que passa por isso. Mas as pessoas mudam. As pessoas mudam, os projetos mudam, os objetivos mudam. E por mais que a galera continue pedindo, né? Não é coisa... não é ruim. As pessoas pedem porque sentem saudades do que gostam. Eu sempre penso o lado cheio do copo. Então, fique bem. O que quer que você esteja fazendo, deve estar sendo feito muito bem. Porque, né? Continuou, né? Rasmim Hotel, Helltaker e outros jogos. Além das produções de Underverse, por aí vai. Bom! A série é muito massa. É muito louca. Mas pena que... Dava pra ver que agora, no 19, ele já tava meio desanimado. Vocês viram que eu ri menos. Que já tava meio batido algumas coisas também, né? Bom, tomara que esse tempo todo parado, né? Ou melhor, esse tempo todo sem Ezreal Responde tenha feito bem por aí. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido o canal do Pedrox. O vídeo aqui do 18 ou 19. Vou estar aqui embaixo pra vocês lerem lá e darem uma olhada. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Muito obrigado por terem assistido isso junto comigo. Muito obrigado por tudo sempre. Já deixa o gostei de ser meu canal. Ativa o Ciro. Se não perder mais nada, tá acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Tudo sempre me despeço de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.